Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vou testar a bateria Evil Hoggers. Tem 25 disparos, é da Klozak e como já devem ter visto faz disparos em leque. Tem 25mm de calibre, tem aqui um rastilho que é o principal e tem deste lado aqui o de reserva. Deste lado já tem outro nome. Vejam só que faz efeitos que vão a 30 metros de altura e diâmetro 22 metros. Deve durar também 30 segundos, é de categoria F2 e tem 325 gramas de matéria ativa. Tem também aqui a informação que faz 5 efeitos diferentes. Bora então lá testá-la e ver como é que isto corre. E carago, para o lado, e ganaste oiro. Espetáculo. E altamente. Andaleca. Ih, que efeitos muito potentes. Top. Grande as cores esta. Uou, que ficha. Uou. Ih, que esteiraço pessoal, muita boa. E bem pessoal, faz os efeitos mesmo muito potentes e muito bonitos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like. E até ao próximo vídeo. E carago, que felada. E danashqoim. E tem他說. E seone tá aqui. E tá dormindo. Manda a leite! Manda as coisas estas! Isto é iraso pessoal! Muita boa!